Brian, é com você. Tá legal? Estamos saindo caçados. Achou que ia ser uma briga de rua? Caramba! O papai vai trabalhar. Pra você vislumbrar o futuro, é só olhar para trás. Não dá pra fugir do passado. Não, esse carro não voa! Um mundo que não respeita as suas regras. Mas você e seus amigos fazem parte dele agora. Então vamos nessa. Eu não tenho amigos. Tenho família. Tchau. Tchau.